Joga pra cá, mamãe. Olha lá, pega a mão, mamãe. Olha, toca-se. Pegou a mão, né? A gente tá aqui na... Ah, não, daqui? É, aqui perto de casa. Aqui perto de casa, vamos gastar um pouco da energia do bebê. Ah, não é pouca, não. Olha lá. É lugar próprio, emberado de brinquedo. Aqui é, você cair no machuca. É um tapete de borracha. Aí tem casinha. Aí tem a casinha, tem o escorgador, tem ali a parte de cozinha, né? Aqui é um monte de brinquedo disponível, né? Eita, tá divertindo aqui. Aí chegou já faz um tempinho, já. Eita. Eita. Aqui é a bolinha, ele vai pegar. Lucas. Ele tá demorando muito pra dormir, que ele tá, tipo assim, sabe? Fica sem sono. Ou alguma coisa do tipo. Aí ele começou a dormir muito tarde. Agora a gente tá cansando ele pra ele poder dormir mais cedo. Olha lá, papai. Ai, eu vou pegar você. Ai, eu vou pegar. Ai, eu vou pegar você. Nossa. É bom que não machuca, né? Cada tomba que ele já deu aqui. Amor, sabe as calças dele? Coitado. Tá igual a hip-hop, né? Tá igual a hip-hop, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá. Tá. Ah, na boca não. Olha lá, papai. Olha lá, papai. Lá. Papai. Ui. Cadê a minha perna? Ui. Vai lá. Ui. Ui. Tem um negócio aberto lá atrás. Vai pegar eu. Vai pegar eu. Oi. Oi. É só. Oi. Olha. Você vai tentar subir por aí? Oi. Olha a bolinha. Você não quer a bolinha? Aqui, ó. E aí? Não vai passar aqui por baixo? Será? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, achou? Ele quer passar por cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho ela. É, vai passar? Isso é muito esperto, né? Agora, vem aqui, ó. Agora, vem aqui, papai. Aqui, ó. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Oi. Vem. Vem pra casa. Vem. 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 Vem, que bicho velho. Lucas. Vem. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Oi. Oi. Vem. Bye, bye. Tchau. Vai, pode. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Ai, ai, ai. Ele não aprendeu a entender grau ainda. Ó, fechou a porta. Tô cansado, né? Ai, se a gente tá... É, ele não tá tanto, né? Eu ia falar, se a gente tá, ele imagina ele, né? Ai, eu vou te pegar. Ai, eu vou te pegar. Ai, eu vou pegar o futebol. 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 Corre, sai. Ah! Nossa! E ele vai até na bota? Vai. Hum? Hum! Hum! Eu vou pegar você. Ai, eu vou pegar você. Ai, eu vou pegar. Tá cansado já. Ele começa a cair assim que eu tô daqui. Ele tá ficando cansado. Então vai pegar a bolinha? Tá lá. Abriu e entrou. Ah, não. Quase. É, tá da mamar. Que legal. Tá em cima ali, ó. Nossa, passa lá pra ele ver. A mamadeira, ó. Tem o trocador. Tá pra pegar a luz aí, vai lá. Tá. Porra. Olha lá, ó. Lugar pra lá mamar. Pia pra pegar o leite. Vamos trocar, né? A pia pra pegar o leite. E aí? Fechou eu aqui. E aí? Vem. Lucas. Vamos lá, xeretinha. Vem. 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 Lá fora pode ir também? Tem uma graminha ali, né? Não, acho que não, hein? Tem. Ah, não tem. Não, não tem. Tem tempinho pra lá. Vem. É uma grama que ela faz, sabe? Vem. Vem. Vem pro Jair, o papai vai embora, vem. A gente veio andando aqui hoje. É. Dá uns 15 minutos de casa, eu acho. Faz bem pra gente e pra ele sair um pouco. Vem. Vou começar a vir em dia de semana também. Vem. Não, vou pôr a boca não pode, é caca, aí você vem cá. Ele já sobe sobre a escala, eu gosto pra ele. Sobe a escala aqui. Vem. Sobe. Vem. Sobe. Ele tá olhando a escala. Nossa, eu não escate. Vem. Lucas. O dia a dizer, mas ele sobe. Vem. Sobe. Ele não quer. Tá dançado já? Sobe aqui. Cadê a bolinha, amor? Sobe aqui. E aí, sobe. Sobe. Vem. Não tá subindo, não. Tá subindo. Sobe. Ih, cansou. Tá dançado? Sobe. Tá subindo. Ali, ó. Tá do lado, bem do ladinho do negócio. E aí, ó. Joga pra cá. Aqui, ó. Daqui. Ixi. Vai ter que me pegar. Só uma casa, viu? Vem. Essa é muito perto. É esse? Apaga a soja. É duro a bolinha. Vai ter que comprar uma, mãe. Ela gostou de sair aqui também. É. Nossa. Gostou minha, hein? Nossa. Isso que eu dormi de tarde. Tem uma bolinha amarela. Ela ia gostar de comer. Depois de brincar aqui, ó. Esse copo não. Pra guardar certinho os lugares. Tem os desenhos aqui embaixo. Eu mostro pra ele. Desenho de cima e embaixo pra guardar certinho. Esse é caca. Esse não. Tá? Tá? Esse é caca. Essa bolinha não pode vir na boca. Tá? Esse aqui, ó. Ui. Tá? Tá? Vamos embora. O papai te acertar. Eu vou rodar na mão. Tá? Baila mãe, né? Vamos? Vamos? Não, não. Não, não. Não, não. Só tem esse. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai. Dá, vai. Pai, vai. Lucas. 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 Boa, guardou. Ele puxa. Esse não pode. Lúcio, bye bye bye. Aqui eu mostro os armarinhos aqui pra eles. E aí, tem gavetinho, tem as colherzinhas, a faquinha. Nossa, que legal. Arroz. Os alô, o sanduíche. Acho que esse aqui é geladeira, não é? Não. Olha, os pratinhos, copinhos. E aí, tem comida lá embaixo. Mas esse não é pra brincar, tá? Senão é hora de se brincar agora. Um fogãozinho com forno. Agora o neném vai dar bye bye. Dá bye bye. Dá bye bye. Do que essa? Dá bye bye. Bye bye. Dá bye bye. Dá bye bye. Aí dá pra ele não dar bye bye, mas a gente fica... Olha lá. Dá bye bye. Lúcio, bye bye. Às vezes ele faz assim. Dá bye bye. Dá bye bye. Dá pra assim, ó. Dá pra assim, ó. Faz assim. Nossa, velha, cô. Falou, galera, agora a gente vai embora. Tem umas 15 minutos de caminhada e é isso. Beleza? Fala assim, ó. Tamos junto. Lá vai, vai. Fala, tamo junto. Aí, galera, estamos saindo. Agora tem uma boa caminhada. Pra quem quiser conhecer, é este lugar aqui. Ó, mostrando assim, a gente não sabe, elesão. Sim, mas é do lado da estação do Home. Né? Ali, ó. É a biblioteca, a biblioteca. Aí a gente vem andando aqui. Já tá bem escuro, como vocês podem ver. E nós vamos andando pra fazer um walk-in. Beleza? Aí amanhã já vou trampar. Amanhã é quinta. E é isso. É, tô com sono. Ainda que eu dormi de tarde, hein, mano. Beleza, galera? Então, até chegar em casa, fomos. Ai, chegamos. É, agora o papai carrega até o quinto de novo, né? Porque eu já trouxe o carrinho de lá aqui. Só que ele dormiu na hora errada, né? Era pra tudo ver quando chegasse. Ele dormiu no caminho. Ah, isso aqui é normal no Japão. Você chegar na sua caixa de correio e ter propaganda de serviço assim, você joga fora. De pizza também, né? Oi, hein? Ai. É, tem de pizza, tem de marmita. Vamos banhar, chegando em casa. Tem coragem de subir até o quinto andar. Fica aonde? Olha lá, tem vida boa. Brinca, vem no carrinho. Né? Vai, vai, vai. Fala assim. Cheguei, gente. Eu vim dormindo. E aí, meu papai agora tá aí sumindo. Porque eu tô pesando igual um saco de arroz. Ah, babó, vem aí. Tá. Bora, tá aí. Calumbrei. Tá bom, né? Nada mais. Fomos. Chegamos. Ó, bem esquecida. Eu cheguei em casa, tem comidinha da mamãe na porta. Valeu, sangrinha. Obrigado. Tchau, mamãe. Tchau, gente.